a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a situação das nomeações do concurso na área da educação, bem como o cronograma dessas nomeações. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofícios publicados no Diário do Legislativo nas datas mencionadas, prestando informações relativas aos seguintes requerimentos de comissão. 20 de fevereiro de 2020, requerimento 3.494 de 2019. 21 de fevereiro de 2020, requerimentos 3.468 e 3.477 de 2019. 6 de março de 2020, requerimento 2.254 de 2019. 12 de março de 2020, requerimentos 773 e 4.487 de 2019. 7 de maio de 2020, requerimento 3.688 de 2019. 20 de maio de 2020, requerimento 5.982 de 2019. 28 de fevereiro de 2020, requerimentos 4.488 de 2019 e 4.931 de 2020. 30 de maio de 2020, requerimentos 4.225, 4.290 a 4.294, 4.347, 4.357, 4.466 a 4.482, 4.489, 4.493 e 4.495 de 2019. 4.666 e 4.673 de 2020. requerimentos 4.483, 4.494, 4.494, 4.496 a 4.499 de 2019. 4.671, 4.674 a 4.676, 4.678 e 4.749 de 2020. 6 de junho de 2020, requerimentos 4.224 e 4.473 de 2019. 26 de junho de 2020, requerimentos 4.226 de 2019 e 4.677 de 2020. 3 de julho de 2020, requerimentos 4.672 e 5.779 de 2020. 11 de julho de 2020, requerimentos 4.624 de 2020. 6 de agosto de 2020, requerimentos 5.780 a 5.783 de 2020. ofício do senhor Lissandro José Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, encaminhando moção de repúdio aprovada por esta Casa Legislativa contra as atitudes tomadas pelo Governo do Estado em relação à educação, publicado em 5 de março de 2020. ofício do senhor Wilson Pimenta de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Campo Belo, encaminhando moção de apoio aos professores da Rede Estadual de Ensino, aprovada por esta Casa, publicado em 20 de março de 2020. ofício do senhor Alain Carlos de Campos, presidente da Câmara Municipal de Barroso, encaminhando moção de protesto e repúdio desta Câmara em relação à situação dos professores da Rede Estadual de Ensino, publicado em 24 de abril de 2020. ofício do senhor José Rafael Costa, presidente da Câmara Municipal de Curvelo, encaminhando o requerimento aprovado nesta Câmara em que se encontra, em que se solicita, seja feita gestão junto ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Educação, com vistas à sua sensibilização em relação à reivindicação dos professores da Rede Estadual de pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional, publicado em 24 de abril de 2020. ofício do senhor Denis R. Silva, relatando problemas relacionados com a disseminação da Covid-19 no sul de Minas e com o funcionamento do Plano de Estudo Tutorado desenvolvido pelo Governo do Estado, publicado em 11 de junho de 2020. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projeto de Lei 5.052 de 2018, deputada Beatriz Sergueira. Projeto de Lei 5.243 de 2018, deputado Betão. E Projeto de Lei 1.136 de 2019, deputado professor Cleiton, em primeiro turno. A presidência registra e agradece a participação presencial da deputada Celise Laviola e remota do deputado Eli Tarquínio e Betão. E a participação presencial também do professor Cleiton. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Orientações gerais sobre a votação de requerimentos. A votação dos requerimentos será nominal e em bloco. Essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos, submeterá a votação, indagando cada membro por videoconferência ou presencialmente, se votam sim ou não em branco, conforme queiram votar, contra ou em branco. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação dos requerimentos pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do Regimento Interno, devendo se inscrever, digitando expressamente para encaminhar no chat online. Os membros da comissão poderão fazer declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever, digitando expressamente declaração de voto no chat online. Os membros da comissão que desejarem apresentar requerimentos poderão solicitar a palavra ao presidente da reunião, manifestando no chat online, pela ordem, nos termos do artigo 120, sexto do Regimento Interno. Os demais parlamentares poderão apresentar requerimentos por meio da plataforma Cilégios. Requerimento de comissão 7.336 de 2020, de autoria do deputado professor Clayton. O deputado que este subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Pedro de Alcântara pelo excelente desempenho no IDEB de 2019. Requerimento de comissão 7.343 de autoria do deputado Betão. O deputado que subscreve requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de informações sobre os reais motivos da exoneração de dez diretores de escolas da rede pública estadual, conforme publicação realizada no Diário Oficial do dia 26 de setembro de 2020. A justificativa apresentada pelo governo para realizar as referidas exonerações está baseada na linha A do artigo 106 da Lei 869, de 5 de julho de 52, conforme publicado no Diário Oficial. Esse artigo estabelece as condições para exoneração de servidores públicos e a linha A versa sobre a exoneração motivada a pedido realizado pelo próprio funcionário. Consultados os diretores exonerados, estes informaram que não realizaram nenhum pedido de exoneração. Nesse sentido, requer que a Secretaria de Estado da Educação apresente também os referidos pedidos de exoneração, assinado pelos respectivos diretores de escola. Registramos também a presença do deputado estadual Coronel Sandro. Nós prosseguiremos, então, à votação dos requerimentos que acabaram de ser lidos. Como vota o deputado professor Cleiton? Deputado professor Cleiton, vota sim, senhora presidenta. Como vota o deputado Betão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Deputado Betão? Voto não, presidente. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimentos aprovados. Faço a presidência dos trabalhos para o professor Cleiton. Vou fazer a leitura dos meus requerimentos. Devolvo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira, para a leitura dos requerimentos. Deputada que subscreve, requer nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater situação do concurso público e respectivas nomeações da rede municipal de Ibirité. A deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a regulamentação da Lei Federal 13.935 de 2019, em Minas Gerais. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para tornar-se em efeito a exoneração de diretoras e vice-diretoras publicadas no Diário Oficial do Estado, em 26 de setembro de 2020, exceto as que forem a pedido do servidor. Deputada que subscreve, requer que seja realizada audiência pública para debater a carreira dos professores da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Montes Claros. Deputada que subscreve, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para execução do termo de compromisso número 812-922, de 2015, celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Caixa Escolar João Valmique, do município de Ipatinga, com a finalidade de ampliação e reforma do prédio escolar, tendo em vista que os valores estão desatualizados. Em votação aos requerimentos, como vota a deputada Beatriz Serqueira? Voto sim aos requerimentos, presidente. Como vota o deputado Betão? Voto sim a todos os requerimentos. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto não. Deputado professor Cleiton, vota sim. Aprovado todos os requerimentos. E devolvo a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Sobre a mesa, relatório de visita da Escola Municipal Jandir Clemente Rocha, de Ribeirão das Neves. Atendendo ao requerimento 4.208, de 2019, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira e Andréa de Jesus, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 18 de novembro de 2019, a Escola Municipal Jandir Clemente Rocha, localizada no município de Ribeirão das Neves, com o objetivo de discutir a interrupção da oferta de educação integral na instituição e alimentação fornecida aos alunos, que, segundo denúncias, estaria sendo insuficiente. Bem como ouvir as demandas da comunidade escolar. Participaram da visita as deputadas Beatriz Serqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e Andréa de Jesus. E a acompanharam Marisa Socorro de Resende, superintendente municipal de ensino de Ribeirão das Neves. Nena de Abreu, gestora da Rede Municipal de Educação de Ribeirão das Neves. Maria Benedita do Nascimento, diretora da Escola Visitada. E Daniela Aparecida Menezes, vice-diretora, além de mães de alunos. As visitas às escolas de Ribeirão das Neves são fruto de um compromisso assumido por esta comissão, em audiência pública realizada na Câmara Municipal do Município, em 10 de setembro de 2019, que tratou dos problemas relacionados à educação lá oferecida. As mães de alunos presentes elogiaram o trabalho pedagógico e o cuidado da equipe com as crianças atendidas pela unidade escolar, e reivindicaram o retorno do atendimento em tempo integral nas duas etapas da educação infantil. Segundo foi apurado, na visita da comissão, em 2018, a escola deixou de atender as turmas da pré-escola em tempo integral, mas ainda presta esse atendimento em duas turmas de creche. Segundo a superintendente de ensino, a administração do município gostaria de universalizar a educação de tempo integral, mas a situação fiscal da prefeitura não permite os investimentos necessários. Para não extrapolar os limites das despesas da lei de responsabilidade fiscal, decidiu-se priorizar o atendimento das crianças menores e fechar a oferta do contraturno para a pré-escola. Com esta medida, o município espera conseguir garantir o orçamento necessário para alcançar a meta de universalização da educação infantil. As mães de alunos e algumas professoras ponderaram que o atendimento em horário parcial desestimula as famílias a manter suas crianças na escola. O custo de um cuidador e a logística para manter as crianças em meio horário muitas vezes superam o orçamento doméstico, uma vez que quem cuida das crianças, sobretudo a mãe, deixa de trabalhar para estar com os filhos. Além de deixarem de efetuar a matrícula, outro impacto na interrupção da oferta da educação de tempo integral é que a renda familiar é reduzida, o que provoca o empobrecimento da comunidade. A superintendente de ensino do município afirmou que a rede municipal consegue atender quase a totalidade das demandas por vagas da educação infantil registradas na fase do cadastramento escolar, mas reconheceu que há uma grande demanda reprimida devido a essa situação das famílias. A deputada Beatriz Serqueira lembrou que os municípios têm enfrentado mais dificuldades para atender a educação de tempo integral devido à interrupção do Programa Mais Educação do Governo Federal, que repassava recursos para custeio dessa modalidade dos sistemas municipais e estaduais de ensino. Outro tema abordado na visita foram as consequências do sistemático fechamento de turmas do primeiro ano do ensino fundamental das escolas da rede estadual, destacadamente as implicações dessa medida para a rede municipal. Também, segundo a superintendente, há 1.400 alunos cadastrados para entrada no primeiro ano do ensino fundamental do município e uma estimativa de outras mil crianças que não foram cadastradas, mas devem demandar a matrícula no momento de sua efetivação. Diante desses números, a gestão municipal já anunciou que não tem condições estruturais nem financeiras para atender as matrículas que possivelmente deixarão de ser atendidas nas escolas estaduais. A deputada Beatriz Serqueira alertou aos presentes que é preciso mais mobilização das prefeituras para evitar um caos ainda maior, pois o governo do estado, ao não acolher matrículas do primeiro ano do ensino fundamental, está dando o primeiro passo para repassar paulatinamente a responsabilidade de todo o ensino fundamental para os municípios, não só os das séries iniciais. O parlamentar lembrou ainda que esta comissão tem evidado esforços para reverter o processo que o governo do estado instaurou por meio de audiências públicas e requerimentos solicitando informações e providências à Secretaria de Estado da Educação a respeito das diversas escolas. A deputada Andréa de Jesus destacou que o município de Ribeirão das Neves será impactado fortemente pela retirada do direito à educação, uma vez que a falta de acesso à escola, especialmente em tempo integral, desencadeará uma dinâmica de exclusão, empobrecimento e aumento da vulnerabilidade destacadamente das mulheres e dos negros. Segundo a deputada, a falta de investimento em educação em tempo integral na primeira infância gera despesas maiores com outros serviços públicos, como assistência social e segurança pública. Conclusão. Na visita, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia constatou mais uma vez a grave ameaça que para sobre a política educacional do estado para 2020, com a sinalização do fechamento de porta de entrada do ensino fundamental nas escolas estaduais. Verificamos que se o estado realmente se eximir da obrigação de atender os anos iniciais do ensino fundamental, muitas crianças correm o risco de não terem acesso a esse direito à educação, pois as redes municipais, como já anunciou a própria superintendente de ensino de Ribeirão das Neves, não conseguirão absorver essas matrículas. Esse cenário ensejará o não atendimento das metas para educação infantil nos planos municipais de educação, tem sido objeto de monitoramento sistemático e cobrança dos gestores municipais pelo Tribunal de Contas do Estado. Se as redes municipais precisarem dividir seus recursos para assumir as matrículas do ensino fundamental que o governo do estado está deixando de atender, contarão com menos recursos para investimento na educação infantil. Entendemos que a medida intentada pelo governo estadual deve ser precedida de um sério diagnóstico do fluxo escolar e da demanda por matrículas em todo o estado, a fim de garantir que nenhuma criança seja prejudicada no acesso à educação. Não temos notícia de que esteja sendo elaborada uma avaliação técnica a esse respeito. Agregando forças para tentar impedir uma desestruturação na rede municipal de educação de Ribeirão das Neves, propomos que esta comissão aprove requerimento de pedido de providências para que a superintendência de estado autorize as matrículas do primeiro ano do ensino fundamental nas escolas estaduais desse município. É este o relatório. Nos termos do artigo 297... É do regimento interno? Nos termos do artigo 297B do regimento interno... Considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação. Só a termo de esclarecimento, as providências em relação a essa visita já foram aprovadas no tempo em que a visita aconteceu. Nós tínhamos que fazer esse rito para a publicação do relatório. Passa-se a primeira fase da terceira parte da ordem da reunião que compreende a audiência pública. A presidência informa que estão conosco na mesa dos trabalhos. Quênia Crepel Dias Duarte, subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando nesta audiência o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi Reis, e o secretário de Estado de Governo, Igor Mascarenhas Otto. Conosco também, Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Minas Gerais. Registramos e agradecemos a presença dos deputados, remotamente a Lita Arquínio e Laura Serrano. Se a presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Cada convidado disporá de até 15 minutos para a sua exposição, seguida os membros efetivos da comissão para os seus questionamentos, informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente dessa audiência, poderão fazê-lo por meio dos siléges. Bem, então, mais uma vez, um bom dia às nossas convidadas para a audiência de hoje. A realização dessa audiência, ela foi solicitada por mim, aprovada por essa comissão, pois nos chegam duas demandas. A primeira é em relação às nomeações que foram feitas antes da pandemia, se eu não me engano, cerca de mil nomeações, que não foram efetivadas em decorrência da pandemia, e todas essas mil pessoas desejam ter um posicionamento do governo em relação ao cronograma, quando que as questões se efetivarão. O segundo objetivo que motiva o pedido para esta audiência é retomar a regularidade das nomeações de concurso público, nós temos um concurso em vigor, no sentido de um planejamento. Em 2019, nós estivemos pela Comissão de Administração Pública, fizemos uma visita, então, uma reunião com o secretário de Planejamento e Gestão e com a secretária de Estado da Educação, onde, nesta atividade institucional da Assembleia Legislativa, nos foi possível estabelecer um cronograma de quantas nomeações seriam feitas, no caso, em 2019, o compromisso para 2020, e as nomeações foram retomadas no segundo semestre de 2019. O Sindhuti, através da coordenadora-geral Denise Romano, também participou desta atividade da Comissão de Administração Pública. Então, o objetivo desse processo aqui, na comissão, é exatamente realizar a retomada dessa discussão com o governo do Estado nos apresentando. O que ele tem pensado, as perspectivas, qual o cronograma possível, previsto, pelo governo do Estado, para que, a partir daí, nós possamos, inclusive, acompanhar a importância das audiências, e eu tenho particularmente investido muito nesse processo, é porque se torna um processo transparente, que toda a sociedade pode acompanhar. As pessoas nos acompanham pelos canais da Assembleia, muitas vezes as nossas reuniões são transmitidas em tempo real pela TV Assembleia, quando não são depois transmitidas pela própria TV Assembleia. Então, é um processo que toda a sociedade acompanha. E a questão das nomeações é de interesse, não só daqueles que passam no concurso, mas é de interesse de toda a sociedade, visto que o concurso público, nomeação de concursados, fortalece a prestação do serviço público à população. Eu sou autora de vários requerimentos em relação às nomeações do concurso, retomada de nomeações, enfim. Prorrogação do concurso, que já aconteceu, foi solicitado por mim através de requerimento. Então, são várias solicitações, através de requerimentos aprovados aqui nessa comissão, bem como requerimentos apresentados durante a pandemia em relação a essa pauta. Eu indago se o deputado professor Cleiton, gostaria de fazer uso da palavra agora. Depois, presidente, vou aguardar a manifestação da secretaria. Indago se o professor Betão deseja fazer uso da palavra nesse momento. Presidente, vou aguardar, presidente. Então, nós vamos começar os debates com a apresentação da SEGOV e da Secretaria de Planejamento e Gestão. Agradecemos a Quênia pela presença aqui na nossa audiência pública. Já estão conosco também o Jairo, que é presidente da CUT Minas, que recentemente fez uma... recentemente ontem, fez um dia nacional de luta contra a reforma administrativa do governo federal e a valorização dos serviços públicos. Está conosco também o professor Luiz Bittencourt, que é concursado. Ambos falarão após as considerações dos presentes aqui na mesa conosco. Então, passo as considerações da subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Kenia Crepel, para as suas considerações. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, deputada. Mais próximo. Bom dia a todos, a todas. Obrigada. Bom dia, deputada Beatriz. Em nome de quem cumprimento aqui todos os deputados presentes, o deputado Cleito, o deputado Betão, o deputado Coronel Sandro. E agradecendo, cumprimento também a Denise, presente aqui conosco. Agradeço o convite da Secretaria de Planejamento para a participação da audiência, na oportunidade para falar sobre concursos. Então, eu vou solicitar que pode passar. Desculpa, Bartô. Eu não estou parto, não. Ai, professor. Está todo mundo de máscara. Eu estou aqui, sem saber quem está presente. Estou colando. Desculpa, duas vezes. São três pessoas que já me chamaram. Sem problema. Eu olhei rápido. Desculpa. Quer falar alguma coisa? Está bom. Não, é porque se eu fez o movimento, eu achei que queria falar alguma coisa. Desculpa, duas vezes, então. Então, voltando, então, para o tema da reunião. Como a gente recebeu um convite para falar sobre concursos da área da educação, então, a gente trouxe aqui informações tanto da educação, da Secretaria de Estado de Educação, como também das universidades. E aqui, a gente tem um cenário de nomeações que foram efetivadas até o momento, nos anos de 2019 e 2020, como a deputada Beatriz Cerqueira bem colocou. Então, a gente retomou um processo de nomeações no ano passado. E, desde então, vem processando essas nomeações de acordo com o cronograma estabelecido. Então, ao todo, a gente teve ali cerca de 4.593 nomeações, dentre todas essas nomeações, uma quantidade expressiva na própria Secretaria de Educação. Pode passar, por favor. Aqui, eu vou passar rapidamente sobre as questões da UENG Unimontes, porque, como foi colocado nisso nessa reunião, o foco são dois pontos específicos, onde a gente trata da posse e exercício de mil candidatos nomeados no início desse ano e o outro ponto, que é a continuidade das nomeações na própria Secretaria de Educação. Vale ressaltar apenas que os concursos vigentes da Universidade de Estado de Minas Gerais e o concurso vigente da Unimontes, todos já foram cumpridos na totalidade de nomeações ofertadas. Então, as vagas ofertadas na edital já foram atendidas em todos os concursos vigentes. Pode passar, por favor. Então, aqui, na Universidade do Estado de Minas Gerais, os concursos, eles são por departamentos, então, por isso, esse volume de editais. Pode passar. Aqui, a gente tem os concursos vigentes da Unimontes. Pode passar. E aqui, a gente tem, então, o concurso vigente da Secretaria de Educação, que é o edital número 7 de 2017. A gente pactuou o ano passado, no final do ano passado, início desse ano, a nomeação de 5 mil candidatos aprovados nesse concurso no primeiro semestre de 2020. E aí, a gente começou, deu início a essas nomeações, então, foram publicadas mil nomeações desse grupo de 5 mil candidatos que seriam nomeados, e isso aconteceu pouco antes do início da pandemia. Com relação, né, então, à atividade de posse e exercício dessas pessoas, com a pandemia, pandemia, o exame pré-admissional, ele ficou extremamente prejudicado pelo risco de contaminação, uma vez que todos esses professores, quando da perícia médica, têm que passar por um exame fonaudiólogo, que é devido à proximidade, o tipo de exame que é realizado, então, o risco de contaminação, tanto do candidato ali periciado, como da própria equipe de trabalho. Então, naquele momento, a decisão foi por suspender a posse e exercício até regularização e vencermos aí algumas etapas da pandemia, para uma retomada, assim que a gente tem um cronograma aprovado, e será, esses candidatos, eles serão convocados para a realização do exame, na sequência, né, os atos normais de posse e exercício. Então, a gente teve, né, com relação a esse fato da pandemia ter que prorrogar tanto a posse e o exercício, a gente também teve a mesma dificuldade de processar as nomeações pactuadas, porque mesmo processando as nomeações, a gente teria ali que suspender posse e exercício desses candidatos, o que gerou, né, a prorrogação desse edital, então, ele vencia em junho de 2020, e aí houve a decisão de governo de prorrogar, e isso foi feito por meio da resolução conjunta, CEPLAG Educação, que foi publicada no dia 25 de junho de 2020. Com relação, então, esse cronograma, que são exatamente a pauta hoje aqui dessa reunião, a gente já tem um cronograma previsto de retomada de atividades de perícia médica, essas atividades, né, elas foram publicizadas na resolução número 65, publicada na semana passada, que é sobre a retomada da atividade presencial no âmbito do Estado de Minas Gerais, e essa específica da CEPLAG, onde a gente identifica todos os serviços que serão retomados na onda verde. Então, tão logo, né, os municípios, as macro-regiões entrem na onda verde, a gente vai retomar os procedimentos de realização de perícia presencialmente. e aí, para isso, a gente já está, né, em contato com a Secretaria de Educação para estabelecer previsão de cronograma para retomada também das posses, dos exames pré-admissionais, posse e exercício. Vale ressaltar que o movimento, né, de retomada da perícia, ela acontece aí em ondas verdes e que, até preocupado com a segurança da realização desses exames, a gente vai também ter a necessidade de ajuste e adequação em todos, né, núcleos regionais, bem como Belo Horizonte, que esse já, a gente não paralisou, né, em momento algum perícias presidenciais, a gente reduziu o volume por causa dos limites de segurança, mas elas continuam sendo realizadas em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte hoje já tem uma estrutura adequada para a realização dessas perícias e o mesmo a gente está providenciando em alguns núcleos estratégicos no interior, porque a gente não vai ter capacidade operacional instalada com segurança para a realização nos 32 núcleos regionais. Então, vão ser identificados quais os núcleos que podem receber aí essa atividade de pré-admissional. E da mesma forma, tão logo, né, a gente retome aí a realização dos pré-admissionais para já dar posse e exercício para esses mil candidatos, a gente dá sequência ao cronograma que já tinha sido estabelecido e continua provado de mais 4 mil nomeações no ano de 2020. Então, ela é uma sequência aí de ações que estão já sendo estruturadas no âmbito da Secretaria de Estado de Planejamento e da Secretaria de Estado de Educação. E aí, todo esse movimento, né, tanto de nomeação como de posse, como de exercício, tem como pano de fundo algumas legislações que já são aqui bem conhecidas e aí eu peço para passar, por favor. Então, a gente tem aqui, né, a questão da Lei Complementar 101 que a gente deve observar, embora a gente consiga na área de educação por causa da excepcionalidade da lei, né, processar concursos e nomeações, a gente não pode ter impacto financeiro. Então, todas as nomeações, todas as posses exercícios estão ali condicionadas à compensação desse impacto e no caso específico da área de educação, essas nomeações, essas posses e o exercício, elas estão ali condicionadas à compensação de designações que vão deixar de existir para que a gente não tenha, então, um impacto financeiro imposto aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi reforçado, pode passar, por favor, pela Lei Complementar 173, quando ela traz um artigo oitavo, né, as restrições ali, né, ficam proibidos alguns atos no âmbito do executivos e esses atos, eles estão ali vinculados, né, à vacância, então, eu posso nomear, eu posso dar posse exercício desde que tenha vacância daquele carro. Então, para que a gente possa, então, completar esse processo, a gente tem que ter, por outro lado, a compensação, né, de designações suspensas para evitar esse impacto financeiro. Nesse meio tempo, a gente teve também, pode passar, por favor, a publicação da Lei 23.683, que suspendeu os prazos do concurso. E aí, aqui, fez-se necessário uma consulta à Advocacia Geral do Estado, para que a gente pudesse ter clareza e legitimidade para processar as nomeações, para verificar se a suspensão dos prazos do concurso, uma vez que os prazos são estabelecidos na Constituição do Estado, então, os concursos, eles estão válidos por dois anos, prorrogáveis por mais dois anos, se a suspensão desse prazo impossibilitaria a continuidade das nomeações, porque se eu continuo processando nomeações, eu posso entender, ao final, que eu usei um tempo maior, né, do que os quatro anos limites, para que o concurso estivesse ali vigorando. Nesse caso específico, a gente já teve a manifestação da Advocacia, e aí foi no sentido de que a suspensão dos prazos do concurso não impede em dar a continuidade, então, a gente já está com isso também vencido, e aí a gente consegue, sim, retomar as nomeações que já tinham sido autorizadas no início desse ano. Então, inicialmente, né, essas são as informações que a gente gostaria de apresentar, e eu me coloco à disposição para as consultas necessárias e às explicações e informações adicionais. Obrigada. Nós vamos passar as considerações agora da professora Denise Romano, e na sequência dos nossos demais convidados que acompanham conosco remotamente a nossa audiência pública. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar a pessoa da presidenta da Comissão de Educação, Beatriz Serqueira, todos os deputados que acompanham a mesa, cumprimentar em nome do Betão que está remotamente, os deputados que estão acompanhando esta audiência remotamente. Bem, nós, no ano passado, como a Kenia já descreveu, conquistamos um compromisso do governo do Estado de realizar de realizar oito mil nomeações do concurso 7 de 2017. Antes disso, me gostaria de fazer algumas considerações a respeito do concurso anterior, do edital 04, que venceu no ano passado. nesse concurso, nesse concurso 4 de 2014, que foi expirado ano passado, nós tivemos nomeados por esse edital 1.272 servidores, mas o que nos chamou atenção no final, quando o concurso já estava expirando, foi prorrogado por dois anos, foi de que 23 mil professores que estavam classificados e aprovados no concurso, não foram nomeados e o concurso perdeu a validade. importante da retomada desse processo de nomeação e da ampliação, Quênia, do compromisso que estava previsto do governo fazer as nomeações no primeiro semestre, que foi inviabilizado pela pandemia, mas é importante que nós ampliemos este número, o número que vocês compromissaram conosco, os trâmites que você apresentou de decorrência da continuidade da nomeação, mas é necessário que este cronograma seja ampliado, seja corrigida, eu sei que a pandemia não viabilizou e não estamos discutindo isso, mas é importante que o governo faça mecanismos de compensação desse tempo, desses cargos que deixaram de ser nomeados em função das questões relativas à suspensão das perícias e das questões de segurança sanitária em relação à questão da pandemia. É porque o cronograma que vocês compromissaram e apresentaram é até, era na verdade o primeiro semestre deste ano, né, e lá naquela oportunidade o segundo semestre ficaria para uma discussão posterior de novas nomeações. Então, é importante que essas nomeações sejam ampliadas, que este cronograma seja ampliado para que nós consigamos tirar os profissionais da condição de contrato precário de trabalho. nós temos 110 mil servidores designados no Estado, 110 mil servidores que são contratados por tempo determinado, que tem vínculo precário com o Estado. Então, é necessário que nós, que o governo caminhe para um número maior de servidores com vínculo efetivo no Estado de Minas Gerais. Além disso, é importante também dizer desse concurso de 2017, nós já tivemos as nomeações que você discorreu, mas nós temos o total de candidatos aprovados sem nomeação dentro das vagas, 9.219. e candidatos aprovados sem nomeação fora das vagas, 26.392 concursados classificados e nós temos 110 mil servidores designados. Então, mesmo que o Estado nomeie todos os aprovados deste concurso, nós ainda teremos um saldo de servidores designados muito grande, porque o número de servidores designados no Estado é um número é um número e falar monstruoso, mas é um número muito grande, é um número muito comparado com o número de servidores efetivos, inclusive, nós fizemos esse debate na oportunidade da reforma da Previdência, nós temos mais servidores contratados do que servidores efetivos do Estado. Então, é importante que se dê prosseguimento a essa nomeação, se dê prosseguimento, porque realizar um concurso público é oneroso, é difícil, dá trabalho, então, é importante que se esgote todas as vagas de nomeação para esses concursos, todas as vagas, para além das vagas divulgadas, porque nós sabemos que as vagas que não são divulgadas existem, porque nós temos 110 mil servidores designados no Estado. E aí, um último ponto que eu gostaria de tocar é que é necessário a realização de um novo concurso público, nós precisamos de um novo concurso, porque, mesmo com os números que eu mencionei anteriormente, o número de designados ainda vai permanecer um número enorme, então, é importante que se tenha novos concursos para outras disciplinas, para outras regiões, porque nem todas as disciplinas estão contempladas no concurso que está vigente, e há necessidade de contratação de profissionais. para encerrar a importância do vínculo efetivo do servidor com o Estado. Nós não precisamos de redução do número de servidores, nós precisamos de aumentar o número de servidores para prestarem serviço à população. Esse processo da pandemia nos trouxe, nós, trabalhadores em educação, nós, professoras e professores, e todos os servidores que estão na escola, nos trouxeram a um lugar que nós não estávamos antes. A escola e as pessoas só perceberam a importância da professora, a importância da escola, a sociedade só percebeu quando as aulas foram suspensas, quando a professora deixou de ter contato com o seu aluno, com o processo de ensino-aprendizado. Então, é importante a valorização dos servidores públicos, a defesa das professoras, das auxiliares de serviço, das assistentes técnicas, das especialistas da educação, dos funcionários de superintendências regionais de ensino, porque nós prestamos o serviço à população na ponta. Nós estamos, mesmo no processo de pandemia, nos esforçando de uma maneira descomunal para atingir dentro de todas as contradições, de todos os problemas em relação ao ensino não presencial, que não é tema, mas estou só fazendo uma referência. Nossa categoria tem se esforçado muito para dar conta de alcançar e de encontrar os seus alunos. É com um esforço muito pessoal, um esforço de cada um e de cada uma, sem condições, sem nenhuma contrapartida, mas nós temos feito um esforço muito grande. Então, a defesa dos serviços públicos e é necessário, Kenia, a realização de novos concursos e isso, inclusive, consta da nossa pauta de reivindicações, isso sempre está na pauta de reivindicações do Sindiúte, porque nós valorizamos a escola pública e a prestação do serviço feito pelos profissionais. Obrigada. Obrigada, Denise. Nós vamos passar agora as considerações do professor concursado, Luiz Bittencourt. Peço desculpas pela voz. É resultado do tempo que nós estamos enfrentando. Todos os tempos afetam o nosso corpo. Mas antes, Kenia, passar aqui um questionamento que eu recebi também, que foi pedido para ser feito sobre as nomeações. É um questionamento quanto à perícia. A pessoa que pediu que fizesse o questionamento, ela é de Uberaba. A CEPLAG está agendando as perícias de quem é de Uberaba para a cidade de Patos de Minas. Segundo ele, uma distância de 255 quilômetros, o que deixa o processo muito difícil. Então, quando retomar a palavra para você, se puder também responder, orientar esse professor. Eu vou passar agora as considerações do Luiz, mas antes também esclarecendo que eu estou acompanhando aqui os comentários nas redes sociais, o objetivo da audiência é debater todo o cronograma das nomeações. Nós iniciamos questionando as nomeações feitas e ainda não efetivadas, que foram as mil em março, mas o processo é discutir um cronograma para todas as nomeações e compartilho da avaliação da professora Denise que já é necessário pensar na realização de um novo concurso público considerando a situação da educação no Estado, de alguns milhares aí de designados em condições extremamente precárias. E quando retomar, para a CEPLAG poder nos esclarecer, a importância de um cronograma é que faz com que as pessoas se organizem também. Essa coisa assim, sempre do elemento surpresa, ela dificulta a vida das pessoas. Nós conseguimos, no segundo semestre do ano passado, exatamente estabelecer uma dinâmica de cronograma. A dinâmica de cronograma inclusive é importante para os designados para que eles compreendam, eles não vão perder a designação amanhã porque o processo ele não é imediato. Inclusive, aqui na Assembleia nós ponderamos e conseguimos um acordo político para nenhuma demissão durante a pandemia, mas em que momento esses concursados serão chamados? Então, é um cronograma para que nós possamos ter um processo que as pessoas possam acompanhar. Eu vou passar, então, para o Luiz e na sequência para a Anderleia. Luiz, com vocês, precisa desmutar seu fone. Esse momento é extremamente novo, sem o trocadilho, mas é porque como a Assembleia tem uma restrição de entrada e essa restrição está correta porque nós estamos em pandemia, por isso todos nós estamos de máscara, assim como todos os trabalhadores, então a gente está tentando oportunizar a participação das pessoas, mesmo que remotamente. Então, é o que nós vamos fazer agora, ouvir o professor Luiz Bittencourt. Ok, estão ouvindo? Sim. Perfeito. Então, primeiro, primeiramente, bom dia a todos e todas, a Beatriz Serqueira, companheiro Betão, os demais deputados. Bem, essa minha participação acho que vai ser bem breve. Eu sou professor da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, já fui professor da Rede Estadual, tanto designado quanto concursado, sou aprovado no último concurso realizado pela Secretaria Estadual de Educação, aprovado em sexto lugar aqui em Contagem, e desde a confirmação desse cronograma que foi estabelecido no final do ano passado, aguardo ansiosamente pela questão da nomeação, inclusive a participação no processo de designação desse ano, eu acabei não participando da forma devida, porque é essa coisa, é essa crença de que havia um cronograma a ser cumprido de nomeações e que, por eu ser hoje o primeiro do município em específico de contagem a ser chamado, primeiro fora dos que já foram chamados nomeados no concurso, essa ansiedade é muito grande, e isso, nesse momento que a gente vive, isso se torna ainda mais grave, que é isso, como não participamos de processos de nomeação, nem essa questão do contrato via designação, foi possibilitado nesse primeiro momento, então eu acho que a gente acompanhando como foi o processo de designação esse ano, com muitas vagas, muitos cargos vagos apresentados, a gente fica sem entender como a demanda que é gigantesca de, como já foi muito bem falado aqui pela Denise, pela deputada Beatriz Serqueira, que a gente vê uma necessidade gigante de maior número de profissionais, de professores nas escolas, e, infelizmente, isso, o governo prefere adotar um modelo de situação de contrato precário, como é o das designações, ao chamar os já concursados, os que foram aprovados no último concurso, e isso tem um impacto que eu gostaria de deixar bem claro, que isso é um impacto para a própria qualidade da educação, a primeira coisa que eu queria deixar, porque a gente, sem um vínculo específico com a escola, que a gente conhece, que a gente participa cotidianamente, é muito difícil da gente estabelecer um vínculo professor, aluno, todas essas coisas que a gente conhece. Com esse processo, então, de pandemia, cobrar que professores designados, que mal tiveram contato com os alunos, agora façam um trabalho muito difícil do ensino remoto, é algo ainda mais complicado do ponto de vista do que a gente pensa quanto qualidade da educação. Então, a minha fala aqui nesse sentido é mais de corroborar com essa necessidade do chamamento desses novos profissionais, é algo que aflige muito a gente, a gente tem uma queda, inclusive, de recurso material, individual, as questões, a gente, professora, a gente precisa dessa questão dos dois concursos para ter uma seguridade para a frente, e a gente fica aguardando esse processo sempre em situações mais precárias ou de designação ou em dobras em outras redes, sendo que a gente já foi aprovado nos concursos. Então, não é uma necessidade apenas para agora, eu acho que, reitero aqui, essa questão da necessidade de novos concursos públicos, porque a demanda por mais profissionais nas escolas, ainda mais no cenário pós-pandemia, que a gente vai precisar de mais trabalhadores aptos a estarem no chão da escola, no cotidiano da escola, participando para fazer um ensino de qualidade que tanto é defendido, mas que não se tomam ações para que ele seja efetivamente aplicado. Então, o papel do servidor público efetivo nisso é fundamental. Eu acho que, de início, é isso, eu acho que esse cronograma, como já foi falado, ele tem que ficar muito claro para que a gente tenha a segurança do momento que a gente vai ser chamado a ocupar o cargo que é nosso por direito. Ok? É isso. Obrigada, Luiz. Nós vamos ouvir agora as considerações da professora Anderleia Paula da Silva, a quem também agradecemos a participação remota. Bom dia. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Bom dia a todos e a todas. Eu sou professora designada pelo Estado em uma escola de Belo Horizonte, a Escola Estadual Professor Alfonso Neves, e em uma escola aqui de Justinópolis, que é a Escola Estadual Antônio Miguel Zerqueira Neto. A consideração, a coisa que eu me questiono muito, Beatriz, sendo professora de português, mas entendendo um pouco de lógica, porque matemática também sempre foi uma coisa que eu gostava muito, por que motivo o governo continua mantendo e até piorando essa situação de descaso com a educação, já que quem traz a política pública de prevenção, a violência, de prevenção às desigualdades sociais, que somos nós, os educadores, por que que essa situação nossa é sempre precária, a gente é sempre a última classe a ser contemplada? e por que nós, estando aprovados, tendo a vaga, já que estamos trabalhando nela, não somos nomeados? Não é nenhuma questão de gasto, porque o salário do designado e do efetivo, ele é muito próximo, né? eu acho que é falta mesmo de uma visão da educação enquanto instrumento de equalização social. Eu tenho visto nas escolas que eu trabalho, o ano passado eu trabalhei em uma escola com 16 turmas do ensino fundamental 2 e todos os professores de português e matemática eram designados. isso impossibilita um trabalho a longo prazo, porque um trabalho a longo prazo, um trabalho realmente equalizador, você precisa ter um plano de trabalho para os alunos, não é para o ano que você está trabalhando, você precisa rever as refazagens e você precisa criar um plano a longo prazo. Na situação da pandemia, isso piorou demais, eu estive conversando com os meus diretores para fazer isso para a minha turma, que é uma coisa realmente efetiva, de você fazer um diagnóstico das suas turmas, de você analisar a situação socioeconômica e emocional e criar um plano de trabalho a partir disso. Mas que significado tem o professor faz esse plano de trabalho bem feito, bem fundamentado e ele entrega esse plano de trabalho para outro que não conhece essas turmas, o trabalho não tem segmento, não tem a função que a escola deve ter, que é o acolhimento com o estudante, que esse trabalho ao longo prazo ele fortalece laços, ele cria uma rotina de seguridade emocional para essas crianças, a gente sabe que a maioria das nossas crianças de periferia tem problemas muito sérios, e eu tenho por característica ter uma relação muito próxima com os meus alunos, eu estou dizendo que é uma coisa que vem deles, de às vezes o aluno virar e falar assim, nossa, mas estavam fazendo um trabalho tão bacana, volta ano que vem, não, ano que vem não dá para voltar. Então, assim, é um desrespeito com o Estado e uma visão do Estado que me incomoda principalmente agora, que é olhar para a educação, olhar para as políticas públicas como se elas fossem gasto, olhar como se fosse uma empresa, é função do Estado dar a educação, é função do Estado garantir a seguridade física, emocional, a integridade dos alunos, é função do Estado garantir segurança alimentar, garantir condições de aprendizagem do jeito que o aluno conseguir de acordo com as suas condições, né? Essa é a função do Estado. É para isso que a gente tem esse monte de parlamentares, esse monte de governadores no Brasil inteiro, tem presidente, então, assim, tem um monte de pessoas para possibilitar isso. E o que a gente vê, a gente que está aqui na ponta, entregando a política pública para os meninos, é um descaso total. É um descaso de, assim, se você for numa escola pública hoje sem avisar, tá? Nas de periferia, você vai achar papel higiênico do banheiro para os meninos. Lógico que essas visitas têm que ser sem avisar, né, gente? Porque se avisa que vai as coisas, o diretor faz as fritas, os corações, às vezes, compra do bolso. Então, eu acho que é preciso rever o papel da educação e rever o papel dos educadores, né? Porque o número de amigos que eu tenho aprovados em concurso, que estão trabalhando em escolas em cargos vagos. Então, eu não consigo entender a lógica desse pessoal para você estar em cargo na metropolitana, na cidade que você foi aprovado, você poder, inclusive, escolher, porque quem está aprovado consegue escolher e você não ser efetivado. Né? É um questionamento que eu gostaria de entender por que disso. Você, como educadora, Denise também, e eu acompanho o trabalho de vocês, eu sei que vocês têm essa visão da educação como uma uma alicerce para a sociedade. E, infelizmente, o que a gente está vendo é a educação tratada de qualquer forma. É feito muita coisa bonitinha, visando só por na rede social que está fazendo, mas, quando você vai ver, para o estudante não chega nada. Pedagogicamente falando, não chega nada para o estudante. que estruture a vida dele, que faça diferença na vida dele, que o ajude a construir um futuro realmente que permita aquele âmbito de cabeça erguida, que ele possa se posicionar e exercer a cidadania dele. A sensação que eu tenho é que, infelizmente, no país inteiro, o que se pretende é criar apenas trabalhadores e não criar cidadãos, porque cidadão questiona. É o meu posicionamento, eu acho que falei até demais. Obrigada, Anderleia, obrigada pela participação, participação remota, mas a gente está conseguindo trazer a voz das pessoas para dentro do espaço que é um espaço que tem que ouvir as pessoas. Então, muito obrigada, o Luiz e a Anderleia pela disponibilidade de participarem conosco. Eu passo agora para as considerações o vice-presidente desta comissão, deputado Betão. Bom dia, presidenta Beatriz Serqueira, professor Cleiton, Denise, que está aí na mesa também, Anderleia e o Luiz Bittencourt. Presidenta, acho que eu vou ser relativamente breve. Primeiro que eu tenho acordo com a fala do professor Luiz Bittencourt e da professora Anderleia. e queria também colaborar com a posição da Denise de que é necessário discutir efetivamente a realização de concursos públicos, de se promover rápidas efetivações, considerando a situação da educação. Então, nós vivemos isso na reforma da Previdência, essa nefasta reforma que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em meio à pandemia, todo mundo sabe dessa história, mas os números apareceram. São aproximadamente 110 mil trabalhadores designados em condições precárias, sem vínculo efetivo com o serviço público. Se é que existe um problema na Previdência do Estado de Minas Gerais, porque nem isso o Estado conseguiu provar, porque a ONU era um caixa único, o problema pode estar aí, porque esses 110 mil designados contribuem para o INSS, não para o IPSEG, não para o caixa, para o Tesouro do Estado, para pagar os demais servidores que são aposentados. São aproximadamente três números, aposentados e pensionistas, efetivados e os designados, que se equivalem. Ou seja, você poderia ter essa massa de pessoas que, como a Anderleia disse, a grande parte, a grande maioria deles trabalhando em cargos vagos, em cargos vagos, que poderia estar contribuindo para o caixa da Previdência do Estado. Então, eu sempre fui, eu sou concursado, sou efetivo na rede estadual de ensino aqui em Rio de Fora, me lembro quando eu fiz o concurso e a ansiedade que a gente fica efetivamente, ainda mais quem está lá na ponta para ser efetivado e a efetivação não sai. Então, eu queria me dirigir à responsável aqui da Secretaria, que falou, esqueci o nome aqui, acho que é Kenia, compreendo o esforço que está sendo feito, mas é muito importante que o maior número de pessoas que estejam concursadas possam ingressar imediatamente no serviço público no Estado de Minas Gerais, mesmo porque nós estamos com uma reforma administrativa do Bolsonaro vindo por aí. E é importante que todos nós aqui tenhamos a compreensão de que essa reforma administrativa do Bolsonaro que visa efetivamente acabar com os serviços públicos, porque você não vai ter estabilidade no emprego, você não tem um quadro de carreira, que é tudo isso que ele está querendo instruir, e é importante demonstrar que são servidores servidores efetivos, servidores de carreira que garantem uma política de Estado e não uma política de governo. Não é possível mais a gente permitir que essas pessoas fiquem nesse grau de insegurança. Então, o maior número possível de efetivados agora seria talvez a palavra de ordem. E eu acho, Bia, a gente, a Comissão de Educação, a gente conseguir assim que retomarmos, ou mesmo nessas condições, acompanhar até mais de perto essa questão das nomeações, para a gente poder ajudar a efetivar o maior número de pessoas. Então, fico por aqui, Bia. Obrigado. Obrigada, Betão, que fala diretamente de Juiz de Fora. Desejando aí excelentes trabalhos para você e para todos nós. Agora, para as suas considerações, o professor Cleiton, também membro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Bom dia, senhora presidenta, bom dia, deputada Celise da Viola, deputado Betão, nobre colega dessa comissão, professora Denise, aqui representando o Sinjute, professor Luiz, professor André, que nos acompanham remotamente, saúdo de uma forma especial aqui a nossa subsecretária, a Kenia, e dizendo, Kenia, que apesar de estar de máscara, mas se você vê, eu sou bem mais bonito que o deputado Bartô. Então, não há problema na confusão, tá bom? É porque tem algumas semelhanças, o óculos, a barba, mas fica só nisso aí. Eu queria, só, presidenta, reforçar o que foi falado pelo deputado Betão, pela professora Denise, pelos demais professores. Eu também estava nessa reunião, apesar de não ser membro da comissão de administração pública, mas carinhosamente fui convidado por vossa excelência para representar naquele ato a comissão de educação, já que era uma matéria de total interesse daqueles que fizeram o concurso, daqueles que, como disse muito bem o deputado Betão, ficam nessa apreensão, esperando o dia de serem chamados, mas, acima de tudo, o interesse dessa comissão e o interesse desse parlamentar é primar, zelar pela qualidade dos serviços prestados na educação ao povo de Minas Gerais. eu me recordava aqui de uma situação que tem sido analisada, tem sido estudada por todos os especialistas em educação do país, que é o que ocorreu com o município de Sobral, no Ceará. Quando a gente fala de educação pública hoje, quando nós discutimos o modelo de educação pública, hoje no Brasil se olha para o município de Sobral. Sobral tem indicadores na educação que se assemelham aos índices da Finlândia. Qual é o segredo do município de Sobral? Por que que o município de Sobral chegou a essa excelência na qualidade de ensino? Existem alguns fatores que são primordiais. A questão do salário dos servidores daquele município, dos servidores da educação. Existe toda uma infraestrutura que foi criada com salas de aula que dão condições para que o professor e os alunos possam desenvolver o processo de ensino-aprendizagem como uma qualidade que se assemelha às escolas de primeiro mundo, mas todos os estudos e análises que se fazem dão conta de que a presença do vínculo do professor com a comunidade escolar, a presença do vínculo do profissional de educação com os seus alunos e, consequentemente, com o ambiente onde ele trabalha, é que faz com que aconteça esse resultado de excelência. Ou seja, nós não temos em Sobral o rodízio que ocorre aqui em Minas Gerais, como muito bem foi colocado pelos professores. Você tem todo um processo de planejamento, todo um processo de estruturação daquilo que vai ser ensinado, mas, de repente, você tem ali um professor trabalhando que é designado porque tem um professor que é efetivo de licença médica, aquele professor licenciado ele volta, o designado sai. Ou seja, como todos sabem aqui a minha posição em defesa do Estado, em defesa do servidor público, acreditando principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. E é isso que a gente bate sempre aqui na tecla e esse é o principal embate político e ideológico que a gente tem em relação a algumas pessoas desse governo, que não existe solução para a crise sem investimento público. Não existe solução para a crise sem geração de emprego. E o Estado, como provedor, o Estado como investidor em relação a essa questão da geração de emprego. Eu estava lendo ontem o artigo de um dos grandes economistas do Brasil e um dos grandes economistas do mundo, que é o Ladislau Dobor, e o Dobor ele faz uma análise de que o que vem por aí, a crise econômica que vem por aí, ela só se assemelha à crise econômica que ocorreu no pós-crise de 1929, que levou a década de 1930 a ficar conhecida como a década da Grande Depressão, deputada Celise Daviola. E como que as nações do Ocidente que foram diretamente impactadas por essa crise conseguiram sair da mesma? Através de investimento público. Me lembro da velha máxima keynesiana. É hora de contratar gente para abrir buraco e é hora de contratar gente para fechar buraco. Nós temos vários rombos, vários buracos na educação mineira. É hora do Estado pensar exatamente em fazer essas nomeações, em efetivar os professores, em gerar emprego, porque isso vem como retorno nos impostos, no comércio, entre outras coisas. Então, fica aqui o meu posicionamento em defesa dessas nomeações. Temos aqui por parte da Secretaria de uma resposta àquilo que nós obtivemos lá atrás, que na época já nos deixou contentes, mas nós precisamos Quênia demais. É o que nós solicitamos, o que nós pedimos para que se abra espaço para efetivação desses concursados e mais concursos públicos, porque esse processo de designação inclusive já foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado, Presidenta. Obrigada, professor Cleiton. Eu vou também ser porta-voz de um outro questionamento que chegou pelas redes sociais. A situação foi a velda, Muniz, a situação é dos que foram nomeados e não foram impulsados, as nomeações através de ação judicial. Então, quer dizer, as pessoas que ajuizaram uma ação já têm uma decisão favorável à sua nomeação e a perícia não foi realizada ainda. E vários comentários que nós temos recebido, eu vou fazer, tem um que sintetiza bem, a necessidade exatamente do planejamento, aqui, a necessidade do planejamento de um cronograma, porque o caso da educação é uma situação muito específica, você tem projeto pedagógico, você tem uma dinâmica de coletivo e que, portanto, você tem um processo quando você faz um diagnóstico, você faz um planejamento da atuação junto àqueles alunos, então, as nomeações, quando elas acontecem de forma que não combine muito com essa dinâmica da escola, provoca descontinuidades também. Então, tem uma observação feita por uma professora aqui, é preciso planejar isso, já que o ano de 2021 está aí, as nomeações feitas agora, entrega de documentos, então, quer dizer, as nomeações não são um processo rápido, você nomeia hoje e amanhã a pessoa já está na escola, então, uma dinâmica de forma que haja uma continuidade, haja um processo de menos insegurança às pessoas, porque a nomeação, quando ela acontece via de regra, ela está acontecendo num lugar onde, possivelmente, não é o contratado que está lá que é nomeado, isso acontece, a impacta na vida do contratado, às vezes, no início do ano, depois que ele já teve oportunidade da designação de acordo com a sua classificação, então, por isso que a gente está insistindo num processo de planejamento que organize dentro do tempo da educação. passar as considerações da deputada estadual Celise Laviola. Bom dia, bom dia, presidente, deputada Beatriz Serqueira, bom dia, o colega professor Clayton, Kenia, nossa subsecretária, e a Denise, estão conosco presencialmente, bom dia também a todos que nos acompanham, os colegas e os participantes pela TV Assembleia ou pelas redes sociais, dizer da importância do tema, do que foi levantado, que a gente já estava mesmo todos preocupados e buscando exatamente essa questão das perícias, o retorno das perícias, para que os nomeados pudessem cumprir o papel e começarem e também, claro, para que a gente tenha, devido a toda a pandemia, o novo cronograma de nomeações, considerando a interrupção que foi necessária e prevista. Então, eu queria agradecer a CEPLAG pela presença, por disponibilizar as informações e dizer que a onda verde, para que as perícias aconteçam, é importante, mas é importante que a gente tenha algumas previsões regionais específicas e eu sei, que vocês já estão buscando fazer esses levantamentos, para que a gente consiga realmente os servidores nomeados consigam cumprir essas obrigações e iniciarem o seu trabalho e também, devido à questão dos designados, bem levantado aqui pelo professor Cleito, para a gente poder ocupar essas vagas e a educação, não ficar em déficit. É importante lembrar que nós tivemos um avanço grande, professor Cleito e deputada Beatriz, com relação à educação, com relação ao posicionamento do Estado no IDEB, isso foi muito importante para a gente, porque na educação, vocês, professores, sabem muito bem, como eu, que cada passo desse é uma vitória muito grande, porque a gente luta com muitas dificuldades. Então, quando os profissionais conseguem levar a educação a esse ponto, os alunos correspondem ao trabalho que está sendo feito para a educação em si, viu, Denise? E aí fica o seu mérito também, é o mérito do Estado, mas o seu também, enquanto representante de todos os profissionais da educação, com relação a essa evolução nossa no Estado e dizer que a gente espera que esse trabalho continue, que a gente continue mostrando cada vez mais. então eu agradeço por alcançarmos esse índice e Minas Gerais voltar a ter um posicionamento de destaque e agradeço também, viu, Denise, a todos os servidores que para isso colaboraram, viu? Muito obrigada. Obrigada, deputada Celise. Antes de retornar para as considerações finais, eu passo a palavra que também participa remotamente conosco, agora em condições de falar, o presidente da CUT Minas, Jairo Nogueira Filho. Olá, bom dia. Bom dia, Beatriz Serqueira. Vocês me ouvem bem aí, Bia? Sim, ouvimos. Nesse novo modelo de pandemia de reuniões virtuais, tem que sempre fazer essa pergunta, a gente fica em dúvida se está sendo ouvido pelas pessoas. mas o tema hoje de suma importância que a gente está conversando aqui. Tivemos um ato, Beatriz, em seu nome, cumprimento todos os deputados que estão na mesa, que estão virtualmente, e os companheiros e companheiras também estão participando. No dia 30, agora, tivemos um grande ato em todo o Brasil em defesa dos serviços públicos, dos servidores públicos a níveis federais, estadual e municipal, entendendo a importância dos serviços públicos colocados para toda a população. e o debate aqui de hoje deixa isso mais claro para a gente, como é importante a questão da defesa dos servidores e dos serviços públicos. Isso ficou mais evidenciado agora durante a pandemia, a gente tem visto isso, quem está atendendo de fato a população são os servidores e os serviços públicos que estão de fato atendendo, desde o auxílio emergencial até o atendimento no curso de saúde, como foi dito aqui pela Denise e pelos professores que me antecederam, a questão também da educação, da procura dos alunos, que o setor privado não faria isso nunca. O que nós estamos vendo durante a pandemia é o setor privado acumulando lucro. Vemos aí o agronegócio acumulando um lucro expressivo com relação à exportação de alimentos e deixou o povo brasileiro a mercer, porque não tem uma política de soberania alimentar no Brasil. Nesse momento, ficamos a mercer da vontade do setor de agronegócio exportando grãos e aqui no Brasil os alimentos dobrando de preço, os alimentos básicos para a população brasileira. Então, os bancos lucrando muito, então o setor privado não tem interesse, infelizmente, aqui no Brasil de estar ajudando a população nesse momento de tanta, dessa pandemia, de tanta coisa ruim acontecendo. Então, fizemos esse debate no dia 30 dessa importância dos serviços públicos, da importância dos servidores em todo o Brasil. Dia 3 agora, Beatriz, Temos mais uma atividade dia 3 de outubro, é aniversário da Petrobras, uma empresa importantíssima para todos nós no cenário nacional. É uma empresa que tem uma participação muito grande no PIB nacional e foi praticamente destruída durante o processo da Lava Jato. Lógico que se houve corrupção, tem que se apurar e prender os corruptos e os corruptores, mas não se poderia destruir a empresa como foi feito nesse processo. Então, dia 3 de outubro também teremos uma grande atividade em defesa da Petrobras, que é uma empresa importante no cenário nacional. Da questão do serviço público aqui em Minas Gerais, Bia, estou vendo um debate sobre a questão da educação, dos concursados, das nomeações, e a gente tem visto que isso tem sido uma lógica, infelizmente, nesse atual governo, de menos Estado e mais mercado. O que está vindo em contramão do que está sendo colocado em todo o mundo, inclusive em países onde os neoliberais se espelham, como Estados Unidos e na Europa, que viram que a questão de você colocar tudo para o setor privado e deixar quase nada para o Estado, o Estado perde sua autonomia, perde sua soberania. Os Estados Unidos teve um problema muito sério no início dos anos 2000 no Estado da Califórnia com relação à energia elétrica, que eles experimentaram um processo de passar tudo para o setor privado e foram chantageados pelo setor privado, onde teve um apagão na Califórnia, trouxe sérios problemas para a população que o setor privado queria o aumento das tarifas de qualquer forma e o Estado americano agora, desde esse período, tem feito um processo de restatização das suas empresas de energia. Por exemplo, nos Estados Unidos, diferente do Brasil, que está vendendo as suas usinas, por exemplo, de energia, nos Estados Unidos quem controla, estou falando nos Estados Unidos porque o pessoal neoliberal gosta muito de se espelhar lá, nos Estados Unidos quem controla as usinas hidrelétricas nos Estados Unidos é o exército americano por entender que faz parte da soberania do país. Então, faz parte da nossa soberania e aqui no Brasil como um país que tem muita desigualdade social, é muito importante termos serviços públicos que atendam a população com qualidade, serviços essenciais à população. E aí, serviços essenciais está a educação, está a saúde, está a segurança pública, mas também está o saneamento, também está a energia, que são serviços essenciais à população. E hoje, com o processo de terceirização, de designação que ocorre dentro dos setores, como, por exemplo, na Semig, o setor onde eu atuo, eu sou concursado da Semig, trabalho na Semig há alguns anos, esse processo, se tivesse um processo de concurso público, sairia mais barato para a empresa do que o processo que ela faz hoje de terceirização. Só para as pessoas entenderem, não que o trabalhador terceirizado, companheiro e companheira terceirizados recebam um alto salário, mas as empreiteiras nos seus contratos são contratos vultuosos e que, quando você faz a divisão desse contrato pelo número de trabalhadores, sai mais barato para a empresa fazer concurso público e contratar diretamente através do concurso público. Então, nesse sentido, já demonstrou isso para a Semig no governo, já mostramos com documentos que isso é viável a questão do concurso, a gente traz isso também para a educação e para a saúde. Há um déficit na saúde, há um déficit na educação de servidores públicos que poderiam, já estão atendendo com o seu máximo a população mineira, mas poderiam estar atendendo com mais qualidade, tivessem mais pessoas atendendo. Tivesse feito o concurso da forma que deveria ter sido feita com o número de funcionários públicos para atender a população, nós estaríamos sendo melhor atendidos nesse momento aqui em Minas Gerais. Então, é importante esse debate, ficou claro agora durante a pandemia a necessidade de servidores e de serviços públicos, em contrapartida do setor privado que não ajudou em nada praticamente, simplesmente está tentando, aí tem a questão rentista tentando acumular mais lucro nesse momento, e a importância da educação nesse debate. Essa pandemia vai acabar, logo, se Deus quiser, acaba essa pandemia, a previsão aí é de meados do meio do ano que vem, teremos uma vacina para combater essa pandemia, e as coisas precisam voltar e voltar no normal melhor, voltar no normal melhor com escolas públicas com melhor qualidade, com mais servidores públicos atendendo a população, também na questão da saúde, a gente tendo um atendimento melhor, na questão da própria SEMIG, da própria COPAS aqui no Estado de Minas Gerais. Então, é muito importante fazer esse debate aqui na Assembleia, eu sei que tem muitas pessoas assistindo, tem uma audiência boa essa questão aqui da Assembleia, dessa questão aí dos servidores públicos, e durante o nosso ato ficou claro isso, e se vier essa reforma administrativa colocada pelo governo Bolsonaro, que pode migrar para os estados e municípios, é o fim do serviço público no Brasil. Nós vamos ver uma realidade muito difícil para todos nós, se caso isso ocorra aqui no Brasil, como disse, nós vivemos num país de muita desigualdade, então não vai ser tranquilo passar tudo para o setor privado no Brasil, e é preciso fazer essa discussão, porque também tem um outro problema, Bia, que a gente poderia debater aqui na Assembleia, a questão de se você acaba com os concursos, com a nomeação das pessoas que foram concursadas, com a admissão de concursados, e passa tudo para o setor privado, que é o que a reforma administrativa, num certo ponto, ela coloca, você aumenta o número de corrupção também nos serviços públicos, nos setores públicos, você aumenta consideravelmente o número de corrupção, porque as pessoas, porque hoje, como funciona? Por que tem estabilidade no serviço público hoje? Por que o servidor tem estabilidade? É uma coisa que a população às vezes não entende, porque o servidor está ali para servir o Estado e não o governo que está lá no momento, que pode ter alguma política que não agrade ao Estado, ao serviço público, à população, e o servidor tem que contestar isso, por isso a estabilidade é importante no serviço público, ele precisa contestar isso. Se muda essa questão, essa relação, como está proposta na reforma administrativa, e o governo começa a fazer admissões de acordo com os seus interesses, essa questão vai passar para ser, em vez de ter uma questão de Estado, é uma questão de governo, ele vai poder fazer todo o processo sem ser questionado por nenhum servidor, por ninguém que esteja participando, como um servidor público que tem estabilidade possa fazer isso. Então é muito importante esse debate aqui, Vila, obrigado aí pelo convite, esse debate aqui na Assembleia, da importância dos serviços públicos, nós vamos continuar na nossa luta, enquanto CUT, com os nossos sindicatos, para a valorização dos servidores públicos, para que a população entenda a importância dos serviços públicos, que ficou claro agora durante a pandemia, ficou claro já em outros eventos aqui no Estado de Minas Gerais, como no crime lá em Brumadinho, da Vale, no crime de Mariana, que quem atendeu a população foi o serviço público, através do SUS, através das professoras que estavam lá acolhendo as crianças, as famílias lá em Brumadinho, através dos bombeiros que estão lá até hoje atuando, e não teve nenhuma contrapartida do setor privado, porque não vai ter, o setor privado não tem interesse, ele tem outra lógica de funcionamento, que nós brasileiros e nós ministros damos justiça melhor e manter os servidores dos serviços públicos. Muito obrigado pelo convite, Bia, estamos aqui à disposição. Obrigado. Obrigada, Jairo. Antes, então, de retomarmos, eu quero ainda registrar mais algumas perguntas que chegaram. Mas, Jairo, obrigada pela participação remota, assim também, nosso agradecimento ao professor Luiz Bittencourt, professor Anderleia, que participaram aqui conosco remotamente. A Cristina Mello me pede para perguntar por que estão suspensos os afastamentos preliminares para aposentadoria? Esse é um assunto da CEPLAG, se não tiver o retorno, porque o assunto é de nomeação, se puder depois me encaminhar, que eu torno pública a informação. Segundo ela, então, o pedido, o questionamento é por que estão suspensos os afastamentos preliminares à aposentadoria? Ao reforço da divulgação de um cronograma de nomeações, tem uma pergunta também. Se já tem previsão do retorno de perícias para as regiões que já estão na onda verde, então, tem regiões que já estavam na onda verde e as perícias não haviam retornado, pelo que eu entendi do questionamento aqui. Também tem um último questionamento, eu vou localizá-lo aqui, é o nosso esforço para trazer a voz às pessoas nessa condição que nós estamos aqui de trabalhos remotos. A pergunta do professor Paulo Sérgio é por que que outras secretarias tiveram perícia e a educação não? Durante a pandemia, tiveram editais do governo convocando para perícias, só a educação não. E aí, ele me manda aqui os editais, são vários da CEPLAG aqui, com a convocação das perícias. Aqui, segundo ele, os editais que tiveram a convocação da perícia, acho que deve ser o edital, da Fundação João Pinheiro, 01 de 2020, a UENG 1 e 2 de 2019, UENG 1 a 32 de 2018, dos concursos, e CEMAD número 1 de 2019, e a CEPLAG, Fundação João Pinheiro, 2 de 2019. Os primeiros tiveram as convocações, e o edital da Secretaria de Educação não teve. Então, esse é o questionamento dele. Deixa eu ver se tem... só verificar se teve questionamento ainda trazido aqui à comissão, que a gente faz uma resposta completa. nós só vamos pegar os questionamentos que foram trazidos aqui nos canais da TV, da TV não, nos canais da Assembleia Legislativa, que é a forma que a gente tem de trazer, a fala das pessoas, os questionamentos, para que nós possamos ter respostas e encaminhamentos. E aí A gente tem mais que eu não entendo nada. Os questionamentos são os seguintes, que eu vou imediatamente repassar. A Flávia Moraes, contagem e pergunta. Após essas 4 mil nomeações que faltam, ainda restarão, no mínimo, mil aprovados dentro das vagas a serem nomeadas. Estes serão acrescidos na continuidade? A Flávia também pergunta. Esse concurso foi feito em 2018, com vagas de vacância da época, e que permanecem até hoje. Ou seja, todas as vagas constantes em edital não teriam que ter nenhum tipo de proibição nem debate, certo? Eu vou ler de novo. Todas as vagas constantes em edital não teriam que ter nenhum tipo de proibição nem debate? Mauro, de Belo Horizonte. Gostaria de saber maiores detalhes sobre a decisão do STF, que julgou inconstitucional as designações para os cargos vagos. A decisão já será válida para o ano de 2021? Mauro, eu também esclareço que esse assunto será discutido aqui na comissão em audiência própria. Nós teremos uma audiência, já requerimento aprovado, para debater essa questão da decisão do STF e as implicações e os impactos para a educação. Nós vamos ter uma audiência própria aqui na comissão para isso. Então, passo as considerações. Passo as considerações à Quênia. Crepe, o que é que está representando? A CEPLAG e a Secretaria de Governo para responder aos questionamentos e fazer as suas considerações. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira. E agora vou passar aqui, corrigindo minha fala inicial, então vou passar aqui agradecendo a fala dos deputados Betão, do deputado professor Clayton, da deputada Celise, de todos aqueles que tiveram aqui uma fala, como o professor Luiz, Anderleia, as perguntas que chegaram pelo WhatsApp ou pela Assembleia aqui, a Cristina, a Flávia, Flávia Moraes, Mauro, o Jairo da CUT, e bem como a Denise, que nos acompanha aqui nessa mesa. Vou tentar passar aqui por todos os pontos que foram colocados, abordados em todas as falas, e aí, restando alguma dúvida, eu me coloco já à disposição. Inicialmente, é importante frisar que, em momento algum, o Estado de Minas Gerais, o governo, questiona o mérito das nomeações, da realização de concurso, para a gente ser um consenso, e é o que a gente vem discutindo, a Denise bem colocou aqui, a gente tem aí uma agenda extensa de reuniões, estamos à disposição das entidades de classe, assim como da educação, como as demais, para sanear dúvidas, para dar os encaminhamentos, e aí a gente não tem aqui que discutir mérito da necessidade, mérito da relevância, mas sim a gente vem discutindo, infelizmente, nesse momento, por causa do cenário das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e também agora pela Lei Complementar 173, questões que acabam afetando diretamente algumas tomadas de decisão no âmbito do Estado. Então, assim como foi negociado, acordado e concretizado no ano de 2019, o Estado retomou nomeações que estavam paralisadas, e a gente conseguiu cumprir com um calendário de mais de 4 mil nomeações no ano de 2019. No momento dessa discussão, então, a gente já fechado o número em 8 mil nomeações no ano de 2019 e 2020, e aí, complementando aqui o que já foi colocado, a gente, inclusive, recebeu receios mesmo, porque é um ano eleitoral, um ano atípico, para que essas nomeações fossem, então, concentradas no primeiro semestre de 2020. Embora o concurso esteja homologado, não tem nenhuma restrição para que essas nomeações ocorram em qualquer momento do ano de 2020, mesmo com as eleições municipais. Então, tão logo a gente tenha claramente definido esse mapa de retomada das perícias para o pré-admissional, a gente também vai retomar essas nomeações, lembrando apenas que desde sua aprovação, como foi colocado, e aí eu já vou entrar aqui na pergunta que foi lida agora pela deputada, que é a questão dos cargos vagos. Então, a gente tem, por causa da lei de responsabilidade fiscal, vários momentos aí. A gente precisa do levantamento dos cargos vagos para autorização do concurso, para seguir as restrições da lei de responsabilidade fiscal, como também a gente precisa dessa validação desse quantitativo e aí das substituições que serão realizadas no âmbito da Secretaria de Educação, no momento de nomeação, posse e exercício. Então, esse é um movimento que é acompanhado de toda uma instrução pela Secretaria no momento de autorização do concurso. Então, aqui a gente não está debatendo ou discutindo se existe ou não o cargo vago. O que a gente está colocando aqui é a necessidade de comprovação desse cargo vago e a necessidade de compensação do impacto financeiro em decorrência das restrições que a gente já vivia em 2017, quando foi realizado o concurso e que permanecem ainda hoje no Estado de Minas Gerais. Então, essa questão da realização, da continuidade, a gente entende, como foi assumido o ano passado, que estamos abertos a discutir esse novo cronograma de continuidade. A gente vai finalizar, como eu já disse, as nomeações que estavam autorizadas, elas continuam mantidas como autorizadas e vão seguir a sequência. A gente tinha um compromisso de rodar mil nomeações aí, de uma forma consecutiva. Então, a gente tinha no primeiro semestre, por mês, cerca de mil, mil e trezentas nomeações a serem publicadas. A gente vai estar retomando essas publicações dentro desse cronograma em elaboração, junto com a retomada das perícias médicas. E aí, vem um ponto, deputada Beatriz, que é importante a gente ressaltar aqui, que a gente tem interesse, sim, de retomar essas perícias, retomar a posse e o exercício. Mas, como a senhora bem colocou, também tem um acordo aí, um combinado com o governo, para que não haja dispensa de designados nesse período. Então, a gente tem que atentar para esse fato, para que a gente tenha ali uma compatibilidade de início, de ingresso, com essas dispensas que vão ser necessárias nesse momento. Então, é uma coisa que está... Isso já foi pautado em todas as reuniões, tanto com o sindicato, também com as duas reuniões que a gente fez, com a senhora, sobre o tema. Então, é importante a gente deixar isso aqui também pautado. Continuando aqui, então, a questão, como eu disse, então, passa isso... Toda a fala, ela é muito nesse sentido, da valorização, da necessidade, a gente acredita nisso também. Essa substituição do designado pelo concursado, ele é um movimento que vai, sim, e deve existir no âmbito do Estado. As tratativas de novos concursos também vêm sendo discutidas, como colocado pela Denise. Então, no âmbito das discussões com o sindicato, isso é pauta. E aí, como a gente ainda tem um concurso vigente, que, para além das vagas ainda serem nomeadas, que são cerca de 9.500 vagas, a gente tem um quantitativo de 26 mil aprovados hoje no concurso, ainda a serem nomeados, a iniciativa de todas as tratativas para o início de concurso, nesse momento, ele não tinha sido priorizado em decorrência da necessidade de processar primeiro essas nomeações que já estão aí com os candidatos aprovados. Então, isso já tinha sido também pautado em outros momentos, mas nada impede que a gente avance aí nas discussões e na construção de um cronograma aí de tratativas sobre novo concurso. Com relação às perícias médicas, a gente teve aqui algumas questões específicas, então, só na primeira pergunta que foi colocada, a questão da realização de perícias médicas de Uberaba sendo realizadas em Paço de Minas, na verdade, o que está acontecendo é o inverso. A gente tinha um médico que era designado, que atendia o município de Paço de Minas, que era contrato administrativo, esse contrato ali se encerrou, a gente não conseguiu um médico lá na região por causa do contexto, então, os servidores que eram antes atendidos pela regional de Paço de Minas, eles estão tendo mesmo que se deslocar para Uberaba ou para Belo Horizonte, de acordo com a opção do servidor. Então, é uma questão de estrutura e é uma questão de estrutura em decorrência também muito desse contexto que a gente está vivenciando hoje. Com relação às questões de editais que foram convocados para a perícia, tem um ponto aqui que é muito importante, na maior parte, principalmente, no que estão os editais que foram citados na Fundação João Pinheiro, porque o ponto principal que levou o Estado a suspender as perícias médicas do mil professores da Secretaria de Educação foi a logística e a segurança desses candidatos. Então, a gente tinha ali, no momento de início de pandemia, onde a gente tinha um volume grande de pessoas a serem periciadas e, como eu disse no início da minha fala, é necessário o exame fonoaudiólogo. Então, o risco de contágio, o risco de contaminação, ele é alto. A gente tem laudos lá da perícia médica que trazem isso, laudos da saúde ocupacional. E aí, a opção, então, de não realizar esses pré-admissionais naquele momento estão fundamentados nesses laudos que foram emitidos pela área de perícia e saúde ocupacional. Esses servidores que foram periciados, a perícia, ela não tem necessidade de contato direto com as pessoas que estão sendo periciadas, diferente dos casos específicos que aconteceram na universidade. No caso da universidade, teve início de semestre letivo, onde não houve processo de designação para aquelas disciplinas por causa do concurso vigente e da nomeação que já tinha sido realizada. Então, a gente tinha ali um dilema onde foi acordado com a universidade a realização excepcional das perícias e era um quantitativo muito pontual. Então, o quantitativo de nomeações que ocorreram nesse período na UENG é bem reduzido e aí as perícias foram realizadas em Belo Horizonte e naqueles municípios onde a gente tinha estrutura adequada para a realização dessa perícia. Vale ressaltar que a logística de realização de perícia para 10 candidatos é uma e para mil candidatos ela é bem diferente, muito mais complexa. Então, a gente tem uma preocupação muito grande aqui com essa segurança a ser dada a essas pessoas na realização desses exames. deputada Denise colocou que, deputada Beatriz colocou aqui que o assunto de designados continuidade ou não por causa da inconstitualidade vai ser colocada em outra reunião com relação aos afastamentos preliminares não tem suspensão mas o afastamento preliminar não é concedido pela CEPLAC o afastamento preliminar é concedido pelo órgão de origem do servidor. Então, eu vou deixar registrado vou verificar junto a Secretaria de Educação se tem alguma interrupção desse serviço no âmbito da educação porque a gente desconhece pode ter sido algum serviço afetado por causa da pandemia mas a CEPLAC desconhece uma vez que esse é um serviço descentralizado. Então, o servidor antes de se aposentar ele procura o seu RH do órgão de origem para requerer o afastamento preliminar e aí só quando o processo dele é concluído o próprio órgão ele instrui isso do afastamento quando o processo é concluído é que é encaminhado então para a CEPLAC para as devidas providências e aí já registrei aqui para que eu possa verificar junto a educação e também para que a gente possa dar um retorno sobre esse tema. Bom, basicamente eu acho que eu passei aqui pelos principais pontos que foram abordados com relação cronograma efetivo a gente deve soltar com antecedência esses cronogramas tem um ponto que é a questão da onda verde embora a gente tenha duas macro-regiões na onda verde já há algum tempo o Estado tomou uma decisão há 15 dias atrás quando ela publicou a deliberação que tratava da retomada do serviço presencial então até o momento de publicação da deliberação número 85 a gente não tinha uma orientação na diretriz de governo para a retomada de trabalhos e serviços então desde a publicação da deliberação que a gente já está providenciando a retomada assim que a gente entra na onda verde para que o órgão retome era necessário que cada um dos órgãos se regulamentasse então a CEPLAG regulamentou por meio da portaria 65 publicada no dia 25 da semana passada e aí desde então a perícia já vem sim fazendo os agendamentos presenciais então o fato de a gente ter tido região em onda verde não ter tido serviço é porque a orientação do Estado veio com a deliberação número 85 do comitê que aconteceu há 15 dias atrás aproximadamente deputada Beatriz acho que eu passei por todos os pontos mas se eu tiver esquecido de alguma aqui pode me lembrar por favor e a gente complementa com as informações eu ainda fiquei com duas dúvidas porque o objetivo da audiência ele é bem concreto na questão da retomada das nomeações as mil publicadas em março agora com a retomada dos trabalhos da perícia essas mil serão efetivadas de acordo com a onda verde de cada região isso a minha outra questão é a seguinte nós temos então uma sequência já garantida para 2020 de mais 4 mil nomeações exato não tem um cronograma hoje tem uma previsão de quando é possível disponibilizar para a comissão de educação esse cronograma porque insisto eu insisto nisso porque uma questão que ela é tão importante ela acaba sendo objeto de uma grande insegurança porque você não tem uma previsão um planejamento ou mesmo uma escola porque 4 mil pessoas não farão a perícia no mesmo lugar está completamente descentralizado porque o concurso ele abrange todo o estado então você não tem você pode ter uma concentração um pouco maior em determinada região mas não serão todos no mesmo local então eu insisto nisso até porque é o objeto da nossa audiência e um terceiro ponto eu já tenho uma nota técnica da CEPLAG ela não é nova mas ela estabelece toda a dinâmica para a realização de um concurso público e o tempo para cumprir todos os ritos é de um ano então da decisão da realização de um concurso até a sua efetivação é no mínimo um ano cumprindo todos os rituais levantamento de vagas os processos internos da CEPLAG e da educação então quando a gente traz o debate de concurso público também não é algo que vai acontecer mês que vem mas é algo se nós tivermos uma decisão agora do governo do estado nós estamos falando para algo daqui um ano um ano e meio ainda então esse ponto em relação ao concurso porque de fato nós temos além desse concurso em vigor com mais pessoas nomeadas mais pessoas classificadas do que as vagas divulgadas eu queria só fazer um recorte porque em relação às vagas divulgadas a gente tem um histórico em Minas Gerais de uma eu vou classificar de uma subnotificação como eu acompanho há bastante tempo em diferentes governos o número de cargos vagos divulgados ele é sempre inferior aos cargos vagos existentes no estado então isso é uma realidade que a gente enfrenta há anos de governos distintos então o número de vagas divulgadas neste edital ele é inferior ao número de contratos temporários que nós temos e de cargos vagos que nós temos então a necessidade do concurso ele é uma necessidade permanente agora com a aprovação da reforma da previdência não tenho dúvida de que as pessoas as pessoas que completaram algum requisito até a promulgação da emenda já pediram a sua aposentadoria porque as pessoas fazem as contas daquilo que ela perde com novas regras e elas se principalmente a aposentadoria proporcional que deixa de existir com a reforma da previdência aqui no estado então toda vez que você tem até uma discussão de reforma não necessariamente aprovação mas toda vez que você tem a discussão a gente a gente identifica um aumento de pedidos de aposentadoria e a educação também tem uma especificidade que ela também ela vem já de um tempo histórico que é essa demora entre a publicação do afastar entre o afastamento e a publicação da aposentadoria isso é histórico da educação a gente teve no governo passado se eu não me engano 60 mil publicações de aposentadoria então teve um aumento esses dados já trazidos aqui pela CEPLAG em outras comissões em outras audiências mas você também tem essa situação é isso que eu quero dizer você tem cargos vagos que não estão declarados vagos porque a aposentadoria não foi publicada mas o cargo ele vai ser vago no governo passado chegou o seu entendimento que na minha avaliação é um avanço não sei se no atual governo permanece mas esses cargos de pessoas que estavam afastadas preliminarmente para aposentadoria mesmo sem a publicação da aposentadoria já estavam disponibilizados para a realização de concurso público que é o que o pessoal chamava de vaga aparente então essa vaga aparente ela vai se materializar num cargo vago muito em breve a depender do ritmo das publicações de aposentadoria enfim a gente tem demanda para nomeação conforme autorizadas e eu acho que o saldo dessa audiência ele é positivo exatamente porque a gente tem a oportunidade de fazer que as pessoas acompanhem essa discussão de forma pública eu acho que isso é para mim é um fator muito importante as pessoas não têm acesso a CEPLAC todas elas todas que poderiam todas que querem estão em condições estão nos acompanhando então acho que a audiência ela cumpre o objetivo quando o governo reafirma o compromisso das quatro mil além das mil já publicadas a retomada da efetivação das mil de acordo com as ondas das regiões mas é preciso um cronograma até de planejamento das escolas também e um cronograma também e me permita também um cronograma também que não penalize o designado a gente está num equilíbrio e essa importância do planejamento então eu deixo a solicitação eu aposto e valorizo essa discussão institucional porque eu acho que ela é necessária e ela traz essa transparência que todo mundo está nos acompanhando por isso tantos questionamentos porque as pessoas estão vendo e sabem das suas realidades mas e deixo aí a solicitação eu vou apresentar requerimento em outra reunião para que o governo faça os estudos para a realização de um novo concurso público porque nós temos vagas e as nomeações isso foi perguntado e que a Denise também trouxe você tem um concurso você tem classificados fora das vagas divulgadas então se você já tem um concurso por que não aproveitá-lo acho que é até uma medida de eficiência inclusive você tem a relação de aprovados que você pode aproveitá-los nomeando-os mesmo fora das vagas divulgadas no edital estou fazendo todo esse esforço porque mesmo nomeando todas as vagas divulgadas no edital mesmo nomeando todos os classificados nós permaneceremos com cargos vagos e por isso também as três medidas paralelas a ratificação das nomeações conquistadas ao qual também eu parabenizo o trabalho do CINDIUT porque permanentemente vem cobrando vem pautando nas reuniões com a CEPLAG a resposta das mil nomeações eu recebi muitos questionamentos as pessoas estavam muito sem resposta então acho que é importante essa audiência porque traz esse retorno para mil pessoas que aguardam as nomeações e essa solicitação para que o Estado já pense na realização de novo concurso público a Anderleia ela trouxe um fato a educação tem uma especificidade que os concursos não geram despesa pelo alto número de contratações temporárias e lamentavelmente pela política ruim de carreira que nós temos um servidor da educação quando ele entra ele demora muito a movimentar na sua carreira a gente conseguiu fazer algumas alterações mas ainda assim a educação é uma carreira uma carreira que não me parece carreira porque demora muito até em comparação a outros setores a outras carreiras do Estado são essas as considerações assim o reforço a importância de tão logo tenha o cronograma com as datas possa nos enviar institucionalmente para que a gente possa fazer o acompanhamento como o deputado Betão trouxe bem as comissões exercem um papel importante também é um lugar que eu valorizo muito porque é um trabalho enquanto Assembleia Legislativa e essa comissão tem buscado trabalhar a gente não se furta de nenhuma responsabilidade institucional dela então eu queria fazer essas considerações eu pergunto ao vice-presidente da nossa comissão Betão se ele quer ter algumas considerações para que nós caminhemos para o encerramento Bom, Bia estou satisfeito aqui com as colocações agradeço Ok, vou passar de novo Denise vou passar de novo para a Kênia então para suas considerações para nós encerrarmos os nossos trabalhos deputada Beatriz mais uma vez realmente só agradecer mesmo o convite de poder participar aqui trazer essas informações queria reforçar alguns pontos que foram colocados a gente sabe e acompanha muito de perto essa questão dos cargos vagos a questão da despesa ou não então mais uma vez só reforçando que a questão da nomeação a necessidade de comprovação ela não é impeditivo ela é um requisito legal que a gente tem que atender não significa que a educação não tenha atendido com os envios de informações necessárias para as devidas aprovações não há de antemão por parte do Estado nenhuma objeção de nomeação de candidatos para além da vagas se a gente acompanhar os editais eu trouxe inúmeros editais aqui da UENG da Unimontes a gente tem isso nos próprios editais que já venceram da educação a gente teve também algumas nomeações de excedentes então não é o caso de antemão a gente vedar esse aproveitamento dos 26 mil aprovados hoje nesse concurso que foi realizado em 2017 e aí muito pensando nisso mesmo com esse panorama de quantitativo que a gente tem hoje aprovado é que essa ação ela não tinha de novo concurso não tinha sido ainda priorizado mas reforçar aqui que a administração está à disposição para tratar o assunto e evoluir com ele com relação ao cronograma eu registro só um ponto da incerteza inclusive da própria administração sobre as ondas porque tem 15 dias que a gente está aguardando pelo horizonte a macro região entrar na onda verde e aí a gente fica por milésimo por décimos por pontos poucos e aí isso acaba trazendo para a administração também muita incerteza a gente vai tentar sim ao máximo ter uma previsibilidade maior mas acaba que a situação o contexto a regulamentação vigente ela afeta diretamente esse cronograma então queria pedir aí a compreensão de todos para esse fato externo que compromete inclusive a gente já ter um cronograma proposto hoje para que a gente prossiga com essas ações aqui ó o pessoal me mandou aqui com a reforma da previdência cerca de 12 mil trabalhadores em educação já tinham no mínimo tempo de contribuição para aposentar antes da reforma da previdência então se as pessoas fizeram as contas e identificaram os prejuízos causados com a reforma já talvez pediram o afastamento preliminar são 12 mil professores aí são professores em condições já de solicitar a aposentadoria nós vamos continuar acompanhando eu digo que cumpriu o objetivo da audiência que saímos dela ratificados a retomada das mil nomeações e o compromisso desse ano das outras quatro mil nomeações e abrimos um debate importante pela comissão que é a realização de um novo concurso público além de continuar nomeando aqueles aprovados classificados aprovados no concurso atual nós seguimos fazendo essa discussão quero agradecer a Anderleia ao Jairo ao Luiz Bittencourt que estiveram conosco remotamente trazendo suas discussões agradecer a todos que nos acompanharam pelas redes sociais aqueles que trouxeram seus questionamentos aqui via comissão agradecer a presença da deputada Celis Lavioli presencialmente aqui conosco além de toda participação remota essa reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e o horário do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público convoco os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã às 9 horas com a pauta já publicada determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos bom dia ok Obrigado.